e hoje o vídeo tem várias coisinhas que eu quero mostrar para vocês tá bem variado tá cheio de coisas picadinhas que eu vou mostrando tem replante tem suculentas em adaptação semeadura e a dona Julie uma suculenta rara e peludinha se espernegando ali que no decorrer do vídeo mais para o final eu já mostro para vocês ela e já digo gente hoje a Julie acordou do peru parece que acordou virada no dia de Jiraiya tá mandando em mim e oi 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 e aí e aí e aí Ó, o tronquinho continua aqui, ó, no aguardo, até que criem raízes as suculentas que eu decapitei, porque enquanto não tiver raiz nas plantinhas, eu não posso colocar no sol pleno, não posso colocar no tempo, porque se chover, mela e acaba apodrecendo tudo. Essa Morning Light tava em cima do telhado, já sem o sombrite, mas eu desci ela, que é pra mostrar a vocês que ela tá com filhotinho, ó, resolveu soltar um monte de filhotinho. A Melaco também tava lá em cima, bem colorida, e nesses dois potinhos aqui, eu tenho uma semeadura da Laui. Pela terceira vez eu estou fazendo a semeadura dessa suculenta, que é muito chata de ser cultivada. E as duas vezes que eu fiz semeadura, eu perdi pelo mesmo motivo. Tô dizendo, gente. As duas primeiras vezes que eu fiz a semeadura, e quando cresceram assim, mais ou menos desse tamanzinho aqui, eu fui pôr no sol da manhã, fui trabalhar, esqueci, morreram queimadas. E agora, como esse ano eu tenho sombrite, eu creio que não vai ser por causa de sol, se tiver de morrer. Porque eu não vou mais precisar ficar preocupada, porque o sombrite vai proteger, né? Tem que regar todo dia, hoje eu ainda não reguei. Essa terrinha aqui, esse substrato, é o mesmo que eu uso nas minhas suculentas. Então, ele é bem drenante, por essa razão não fica encharcado. Aí, todo dia eu preciso molhar, só que eu ainda não molhei. E essa aqui é a minha florzinha de maio, mudinhas, né? Que eu fiz, já tem um tempo. Deve ter umas duas, três semanas que eu fiz. E olha a quantidade de feapinhos aqui, ó. Esses feapinhos brancos, é tudo raiz que soltou das estaquinhas que eu fiz. Aí, eu nem vou puxar, porque eu já sei que pegou, ó. Já tá enraizado aqui o substrato. E molhei uma única vez, não molhei mais não. Essa aqui é uma suculenta agavóide aquamarine, se eu não me engano. Porque ela é de uma tonalidade verde-água, né? E um pouco cintilante. Ela tem um brilho nas folhas. Eu tirei a Tacitus Bellus da latinha e coloquei essa aquamarine. E essa aqui é a minha racu-ról que tava lá em cima da casa, eu só baixei pra mostrar. Essa latinha que vocês já conhecem, ali no fundo é uma baguncinha de berçário. E essa é a minha suculenta recente que eu comprei com a Sheila. A Echeveria Amabile, que também já tá recebendo só o filtrado do sombrite. Então, com as folhinhas bem avermelhadas nas pontinhas. Olha só essa albicans, começando a ganhar uma tonalidade rosa. E o que é mais legal, ela tá com dois bebezinhos nas laterais. Uma fantôme ali no fundo. Algumas decapitações. São suculentas que eu tô protegendo do sol. Alguns replantes da semana passada. Que continuam aqui, ó. Esperando que criem raízes. As empesteadas de coxonilha. E essa é a minha concha, que eu vou mostrar depois pra vocês detalhadamente durante o vídeo. Essa concha aí linda que eu dei da minha tia. E agora eu quero mostrar como estão as suculentas de sol pleno. As três aqui maiores das latas, ó. Essas gigantes. Como estão, assim, com a cor bem acentuada. Porque vem o sol e a noite esfria. Então, aí dá o choque térmico. E elas ficam estressadas. Até esses dias eu mostrei essa fedes quem coi aqui bem pálida. Olha só como que estão com a bordinha rosa. Feito isso, coloquei pra tomar o solzinho, né? Agora falta engrossar as folhas. Na hora que ela tiver um pouco mais carnuda, aí eu faço o replante. Eu faço a poda e replanto elas. Que aí elas já vão estar mais fortinhas. Essa Fred Ives, cada dia mais bonita. Minha Angel. Umas rosetinhas de fantôme que ficam luxo nesse meu baldinho. Com esse senécio. Eu acho que ele chama senécio de cari. Aqui na melancia eu acrescentei o Maloy Black Jean junto com essas outras duas aqui. A do Meia Gavoide, né? Gavoide Estrela. Aqui na garrafa também tem umas rosetinhas de suculentas que no momento eu não sei a ideia. E tem ali a cetosa, né? Doris Taylor. A mais linda que ela tá ficando. E até tá dando filhotinho. Um bebezinho ali, ó. De uma folhinha. E com as pontas das folhas peludas e avermelhadas. Também fica no sol pleno. Então, gente, todas essas suculentas minhas que ficam coloridas, que eu deixo no tempo e agora no frio tá ganhando esse colorido. A de vocês também, você que é iniciante e não sabe qual é o truque, qual é o procedimento pra deixar a suculenta ficar colorida. Você chega com uma suculenta que acabou de comprar, vai deixando num cantinho onde pegue claridade. Por uns 3, 4 dias. Depois você vai passando a colocar no solzinho da manhã. Só tipo uma hora ou meia hora, se o sol estiver muito forte. Aos poucos, gradativamente, você vai largando ela cada dia mais tempo no sol. Essas que são de sol, né? E em pouco tempo você vai ter as suas suculentas coloridas. Não tem segredo. É fazer uma adaptação ao sol gradativamente, até que ela fique de vez no sol sem queimar. E agora, com a chegada do inverno, logo, logo, que não falta muito, né? Acho que maio já tá bem frio. Aí vocês podem estar colocando a suculenta de vocês no solzinho da manhã. Vocês vão ver como que vai realçar a cor delas e elas vão ficar, assim, maravilhosas. As minhas, eu já adaptei já tem um bom tempo. Acho que tem mais de um ano que eu adaptei. Elas estão agora, assim, pegando essa cor com muita facilidade. Ganhei essa concha da minha tia. E ela tinha 3, gente. Olha como é grande. E ela me deu uma. Ela disse que é tipo um joguinho pra comer peixe. Foram feitos pezinhos pra sustentar elas na mesa, ó. E feitos pra comer peixe nelas, como se fosse uma cambuca. Colocar esses pezinhos aqui, ó, de poliuretano, igual roda de patins. É o mesmo produto daquelas rodas de supermercado. Aí eu fiz uns 3 furinhos no fundo aqui da concha, ó. Acho que dá pra ver, né, gente? Aí eu peguei a furadeira do meu maridonte. Eu mesma furei. Desespero de querer plantar, né? E não vou pôr a camada de drenagem, porque isso daqui é bem rasinho. Mas eu não vou pôr também suculentas que crescem muito, não. Eu vou colocar suculentas que quase que eu não vou precisar fazer manutenção aqui nessa concha. E o meu substrato é esse aqui que vocês estão vendo, ó. Bem airado. É uma parte de carvão, uma parte de perlita, casca de arroz carbonizada e terra vegetal comprada pronta. Então, se você é iniciante no cultivo das suculentas e quer saber como preparar um bom substrato pras suas suculentas, evite adicionar tanta matéria orgânica no seu substrato. Coloque apenas uma medida, no máximo duas medidas da terra vegetal ou do húmus de minhoca para esses demais componentes que eu citei, que é a perlita ou a casca de arroz carbonizada ou o carvão moído. Para não compactar, não encharcar e assim não vai atrair tantas pragas tipo fungos e coxonilhas para as suas plantinhas. Esses sempervivos eu separei, né? Tirei de outros arranjos que eu tenho e vou plantar eles na concha. Esses pedriscos eu lavei todos eles, eu passei pela torneira assim, deu uma lavada, né? Para sair aquele pozinho, porque quando você está usando essas pedrinhas, ela vem com muito pó, porque elas são moídas e aí acaba esbranquiçando, sujando as suculentas e misturando no substrato. Até me deram dica para estar lavando as pedrinhas e faz bem mesmo. A gente acaba fazendo um arranjo mais bonitinho, sem se posa um branco. E as rosetas dos sempervivos maiores eu vou colocar primeiro e depois eu venho diminuindo. Então vai ser do maior para o menor. As plantinhas aqui, todas elas estão com raízes, mas eu não vou molhar depois que eu fiz o arranjo, porque o sempervivo ele é muito milindroso. Qualquer coisinha que você rega e não é época, no caso eu acho que eles ainda estão assim meio na dormência. E se eu molhar pode ser que apodreça de um dia para o outro. Então só vou mesmo montar o arranjo e na hora que eu ver que eles enraizaram aí eu molho. Ele é bem enjoado de cultivar, a gente precisa pegar a manha com eles. E o que mais mata o sempervivo é o excesso de regas. Depois que a mamãe está vendo o vídeo, a mamãe brinca. Tá? Vem, queitinha, vem, vem. Vem, queitinha, tá quentinha. Quentinha, vem, queitinha. A Júlia é feia. Vem. Vem, queitinha. A Júlia é feia. A queitinha que é bonita. E o Requinho é o nenenzinho. Mentira, o Requinho é um velhinho da mamãe também. É muito bonitinho. Vem, Júlia, vem. Mamãe brinca. Vem, dá o ossinho para a mamãe. Vem, Júlia. Vamos brincar de ossinho. Vem, vem. Mamãe brinca, mamãe. Tá? Dá para a mamãe brincar. De quem que é esse ossinho? Cadê o outro? Cadê a bolinha? A bolinha, cadê? Ah, e esse aqui é a bolinha. Essa bolinha está toda mastigada, ó. Cadê a outra bolinha? Não vai. Por que que você está brava comigo? Então pega lá a bolinha. Não pega a bolinha. Vai lá buscar a bolinha para a mamãe. Mamãe brinca, vai. É esse para a mamãe jogar? Tá, mamãe, joga, vai. Ai, tadinha da Kate. A Kate é pequenininha. A Kate é pequenininha. Ai, que coitadinha da Kate. Oi, Julia. Vem aqui, ciumento. Vem aqui, dá esse aqui para a mamãe. Vai, vai. Mamãe, joga, mamãe, joga. O REC é ciumento? O REC é ciumento também? Esse menino? Oi, sua brinca. Você está muito abusada já, hein? Vai lá pegar a bolinha, então. Ai. Ah, não. Esse não, eu quero o osso. Vai pegar o ossinho. Não, esse não. Vai lá o outro. Júlia. Vai pegar o ossinho. O ossinho. Esse não quer. O ossinho lá, ó. Ai, sua mamãe, filha. Ai, esse sim que tem barulhinho. Ai, sua mamãe. Ai, sua mamãe. Ai, sua mamãe, filha. Ai, sua mamãe. Transcrição e Legendas Pedro Negri